Exclusivo, o jovem que matou professoras e alunos em uma creche em Santa Catarina vai passar por uma nova avaliação psiquiátrica. Se for declarado incapaz, ele vai para um hospital e não para a prisão. A nossa equipe entrevistou o psiquiatra contratado pela família dele. O médico disse que o rapaz tem insanidade mental e está com o quadro mais grave depois da prisão. Mas quem viveu aqueles momentos de terror afirma que esse jovem teve muito tempo para planejar esse ataque. Difícil retomar a rotina na creche depois de tanta dor. A professora Solange Rempel foi uma das sobreviventes do ataque em Saudades no interior de Santa Catarina. E não se conforma com a crueldade do agressor. Tem muitas pessoas no nosso meio que tem esse problema, né? Que são esquizofrênicos. E que não precisam não chegar ao ponto que ele chegou. Enquanto professores, funcionários e familiares das vítimas estão em luto, a defesa de Fabiano Kipermay briga para que ele não cumpra a pena na cadeia. Numa das celas do presídio regional de Chapecó, o rapaz foi avaliado por duas horas e meia por ex-psiquiatra forense, contratado pela família dele. A defesa tenta aprovar a tese de insanidade mental de Fabiano. O laudo elaborado pelo médico particular apontou que o réu sofre de síndrome psicótica, que pode evoluir para a esquizofrenia. Ele recebeu tratamento durante um determinado tempo e depois essas medicações foram interrompidas. Então, apresenta-se em adoecimento grave, provavelmente já antes do ato criminoso grave cometido e que continua atualmente, com a possibilidade, inclusive, de ter piorado. Com o laudo em mãos, a defesa entrou na justiça pedindo a instauração de incidente de insanidade mental. O juiz aceitou e a ação penal está suspensa. Desde o primeiro momento que nós tínhamos contato com o Fabiano, nitidamente podia se perceber que ele é um menino que tem problemas mentais, problemas graves e que eram visíveis. Fabiano matou cinco pessoas no ataque, entre elas, três bebês e duas professoras. Segundo a investigação da Polícia Civil, o jovem planejou o crime durante quase um ano e tinha consciência do que estava fazendo quando invadiu a creche com uma espada. Ele veio com o nítido intuito de matar o máximo de pessoas possível aqui dentro. Nos próximos dias, dois médicos do Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina vão avaliar Fabiano. Se eles entenderem que o réu não tinha a capacidade de analisar seus atos no momento do crime, ele deve ser absolvido impropriamente, ou seja, isento da pena. Mas terá que cumprir uma medida de segurança num hospital psiquiátrico. Então algumas pessoas perguntam assim, ah, o Fabiano está querendo levar para o lado da insanidade mental porque é mais benéfico para ele, pode não ser mais benéfico para ele. Talvez a prisão fosse mais benéfica, talvez ele lá cumprisse uma pena e saísse num determinado tempo. E no hospital psiquiátrico está sujeito de não sair nunca mais. Não é o que pensa a Solange, que perdeu as amigas Kelly e Mila e três alunos, Murilo, Sara e Ana, todos com menos de dois anos de idade. Para mim, ele estava muito ciente do que ele estava fazendo, acredito. Porque ele planejou isso dez meses. Não foi um ato, ah, impulso. No momento nenhum ele agiu por impulso.